Item 9, processo 48.500, 764, 2012, 32. Resultado da primeira revisão tarifária da cooperativa distribuidora de energia Vale do Araçá, consolidada após avaliação das contribuições apresentadas na AP-68 de 2013. Diretor, relator, doutor Romeu Domizete Rufino. Então, aqui trata-se de um processo muito semelhante ao que acabei de relatar, que diz respeito, então, à revisão da cooperativa distribuidora de energia Vale do Araçá, que também tem como aniversário da tarifa 28 de setembro de 2012, a revisão, portanto, está fazendo com essa defasagem. A metodologia, já comentei no processo anterior, aqui também passou pelo processo de audiência pública no período de 4 de julho a 4 de agosto de 2013, após essa audiência, e considerando as contribuições, a SRD e a SRE analisaram as contribuições e fizeram as suas propostas aqui para o processo de revisão. Bem, passando aqui a fundamentação, o reposicionamento tarifário segue a mesma, lógico, o mesmo conceito do que falei no processo anterior. Então, no item 9, então, segundo a análise da SRE, a revisão tarifária a ser aplicada às tarifas da Seraçá representa um efeito médio de menos 18,89% sobre as tarifas atuais, sendo composto pelo índice médio de reposicionamento econômico de menos 20,66%, acrescido de um financeiro de 1,77%, que leva aos 18,89%. Então, aí, na sequência, no item 10, tem o resumo do que seria esse reposicionamento, no caso, a parcela A também teve um comportamento, teve mantido o valor da parcela A, a parcela B, um decréscimo de 27,44%, e aí, com o financeiro, leva ao percentual de menos 18,89%. Com relação a parcela A, tem, já então, já comentamos que não tem variação. Bem, o processo de abertura tarifária, está no item 13, como eu comentei no processo anterior, ele também será feito no reajuste tarifário. Esse valor será, o componente financeiro será atualizado em função dessa defasagem pelo IPCA. perdas na distribuidora, então, tem aquela mesma análise que foi feita no processo anterior, aqui também é uma situação similar, foi comparado, estou no item 17, no presente caso, então, conforme detalhado na nota técnica, 197 da SRD, com o valor da referência de perda regulatória calculado para a Seraça. foi de 10,43%, e esse percentual é menor do que o mínimo montante de despesas 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 no período de 2010-2011, que foi um pouco mais alto que isso, 10,9%, então, o percentual que está sendo utilizado é o menor entre os dois, portanto, 10,43%. A parcela B, já foi comentado que teve aquele comportamento no crescimento da parcela B, que está aí na tabela 2, que é composta a parcela B, no valor de 8,360,000, tal valor frente à parcela B presente na receita verificada, que era de 11, que tem aquela variação de menos 27,44%. Aqui também, um componente financeiro, no item 20, diz respeito à implantação do manual de contabilidade do setor elétrico, que teve esse valor aí, validado pela SFF, pouco mais de 214,000. Fator X, mesma metodologia do anterior, coincidentemente, o mesmo percentual, no caso, 1,15% para o PD, o T é zero, então, o total PD mais T, do fator X, 1,15%. Passa ao dispositivo. Disposto do que consta do processo, voto pela emissão de resolução homologatória, na forma da minuta anel, com o objetivo de homologar a revisão tarifária da cooperativa distribuidora de energia válida do Araçá, Serassá, a partir de 28 de setembro de 2012, que representa um efeito médio de menos 18,89% sobre as tarifas atuais dos consumidores, sendo composto pelo índice médio de repostamento econômico de menos 20,66%, e o financeiro de um positivo de 1,77%. Também estabeleceram o valor referência de perdas regulatórias, a ser considerado no período de 2013 a 2015, de 10,43% em relação à energia injetada medida. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por homologar a revisão tarifária da Serassá, a partir de 28 de setembro de 2012, com... representa um efeito médio de menos 18,89% e também estabelecer o valor de referência das perdas regulatórias em 10,43%. Nosso item.